Receita pudim de limão fácil 2 limões taite 8 gramas de gelatina incolores sem sabor 1 lata de leite condensado 1 lata de creme de leite com soro Reúna todos os ingredientes Rale a casca dos limões, com cuidado para não pegar a parte branca, e reserve Em uma vasilha pequena, hidrate a gelatina conforme as instruções do fabricante Coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco dos limões no liquidificador e bata por 2 a 3 minutos Com o liquidificador ligado, acrescente a gelatina hidratada e bata até o pudim começar a aerar Coloque metade das raspas de limão e misture com cuidado Salpique o restante das raspas de limão no fundo de uma forma com furo no meio Despeje o pudim na forma, cubra-a com papel alumínio, e leve-a à geladeira por cerca de 4 horas, ou ao congelador por 1 hora Desenforme o pudim e sirva Bom apetite! Receita